Vamos agora para o último exercício do dia, que é o pull over, pull over em barra, aqui a gente vai trabalhar com a mesma barra que foi feita a elevação superior aqui, que é a barra mais leve, é a barra outra, com pouco peso dos lados para começar, então lógico que a gente vai evoluindo. Como que funciona o exercício? Primeira coisa, você vai pegar na largura das anilhas, vai deitar e aqui tem que descer, vai descer devagar o máximo que você tem até sentir a longa, vai subir a barra até em cima da testa, somente até em cima da testa, não é para descer a barra até a altura do tronco, só até a longa da testa, aqui você desce o máximo, o cotovelo é reto, tá? Você não pode dobrar o cotovelo, o cotovelo é reto, desceu o máximo, a longa, subiu, desceu, a longa, subiu, desceu, a longa, subiu. Se sentir alguma dor, algum desconforto, alguma coisa diferente no ombro, já avise o professor que o exercício pode ser cancelado, mas no mais é descer o máximo que você conseguir para sentir a longa, vem o ombro e subir. Não é para descer dentro das anilhas de conforto, por isso a gente vai trabalhar com uma carga leve, tá? Não é para colocar muito peso, porque na hora de descer você pode realmente machucar teu ombro, esse peso ele está bem leve, então tu vai descer o máximo que puder até a longa da ombro, subiu a barra até em cima da testa, desceu o máximo até a longa da ombro, subiu a barra até em cima da testa. Lembre-se, é um exercício leve para você trabalhar no intuito do movimento. Finalizamos o treino complementar dele, se você realizou todos os exercícios com o máximo de carga possível, com o máximo de repetições possível até a falha, eu garanto que em oito semanas você vai ter um resultado que você nunca teve na sua vida. Parabéns e vamos para os próximos treinos.